E aí Vamos atacar esse aqui que está no meu local Vamos lá para ti Vou subir a casa Espera, espera aí. Estou aqui atrás. Eles estão dentro de casa, eles estão dentro de casa. Puxa agora, puxa agora. Ai, xa merda, que mais merda. Já está aqui. Ainda não pode ser pra gente levar no cu cara. Ainda não é que a gente vai levar no cu cara. Pó. Ainda não existe. Como é que é que é que é que é que é que é. Eu estou sendo um negócio lá. Há algum estilo não voa Estão me perdoando, estou aqui debaixo Estou aqui Deixam-me passar perdoando Queres ir? Já caí Boa cara Vamos jogar E é tudo isso Bom trabalho Gumballis Brilhante kill, apenas brilhante Estava a malta contra o Kame Estava a malta contra o Kame Estava a malta uns contra o Kame Estava a malta uns contra o Kame Estava a malta do Kame Estava a malta do Kame Estava a malta do Kame Estava a malta Há que tem aqui Estilo roxo A caixa de açúcar aqui Doce para uma mulher Nem tem um carregador para uma hava É só o light Para mim Eu tomei uma pista de zéca, deixa eu ver se tenho que esconder Era bem parecia, eu estava a ouvir passos Ele está forte, ele está forte, ele está forte, ele está forte Ele está forte, caraca Este era o que eu queria E o chulo dele estava melhor que o meu Tem o dourado, tem o dourado já heavy, se viste? O ruche, heavy Olha aqui o meu bateria Eu estou mesmo aqui com a moda Olha essa por aí fora, para a gente ver se tem E é, tem, tem a caixa aqui Eu vou pro sol aqui, eu ainda estou aqui nessa Deixa eu ir devagar Nada Nada Acho que era uma chuva amarela na caça Vou andar devagarinho na partida agora E tem que pegar a máquina E tem que pegar a máquina Se pode ir por dentro Aqui e a esquerda Aqui e a esquerda E cara Foda-se E ai também te deu Foda-se Foda-se Apesar que eu ia ser desconectado Foda-se Tô aqui Ei amigos Tá com a arma Pera-a Pera-a Tá com a arma O que é? O que é? O jogo está bem legal O jogo está bem legal O que é que ele está? O que ele está? Ainda que está Boa Foda-se Foda-se Bem, eu não posso esperar para pegar esse trófego para o meu Ph.D. Extendido Heli-Mar aqui, nível 3. Foda-se. Foda-se. Está bom, mas olha o gajo aqui. Mas a gente podia ter perdido, estás a perceber? E devíamos perder por causa do jogo e não da gente. Não acerta que o outro. Está aqui. Um tem até na amarela. Está aí o gajo. Espera aí que eu preciso fazer chute. E o gajo não deixou essa coisa. Não, não. Eu comi o Matai. Não deu. Estou tentando de fazer sneak, sneak. Pode-me deixar para claro. Não estou chegando a subir. Oh, chegamos e cai. Esperamos que não tenha acordo, não? Toma o que você está fazendo aqui. Estou querido. Estou querido. Estou querido. Estou querido. Estou querido. Estou querido. E tem 1.1207. Não é direito que tenhas mais danos. Não, não está. Não está. Não está na frente. 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 Está na frente. Está na frente. Está na frente a ganhar. Estamos bem em kills. Mas ações cada um... É um grande a jogo. Mesmo que a gente perca... Foi um grande a jogo. Estou estando agora. É. É. Só o kill-te. Vamos para cima de uma das casas Bota o fad aí não tá? Toque Bota o fad, que o outro se deve atacar Fala aí, ganha aí Não é que vai ficar essa porta toda Que pio Bota o fad aí, os outros fad aí são os últimos Por cima da casa, por cima da casa É Bota o fad, bota o fad Espera, volta o fad, volta o fad É o fad Está treinando? Não, cuidado, cuidado, cuidado Tem um vermelho, tem um fad de vermelho, se toca para um vermelho Vais cá, vais cá, vais cá Vais cá, vais cá Não me deixaste lá Não me deixaste lá? Não me deixaste lá Não me deixaste lá Não me deixaste lá É o fad, é o fad É o fad, é o fad Eu acho que nós vamos todos usar um fad me up Tá gan andando a jogar Fla é o fad Fla é o fad Não me deixaste lá Fla é o fad A ganda a jogar Fla é o fad O que é isso? Não, não, não Não, não